Música Quero agradecer aos prefeitos e prefeitas que durante a nossa gestão contribuíram para que a federação ficasse mais forte e temos muitas conquistas durante todo esse período, por isso a gente fica feliz por estar à frente de uma entidade que de forma suprapartidária movimenta prefeitos e prefeitas em busca de dias melhores para as suas gestões municipais A FGM tem um trabalho muito importante para nós, prefeitos, para os municípios de um modo geral porque desenvolve um trabalho extremamente técnico, de forma suprapartidária, sempre advogando a defesa dos nossos municípios dos interesses municipais que hoje, apesar de todas as dificuldades, se não tivéssemos instituições como a Federação Goiânia dos Municípios por certo que as dificuldades seriam ainda maiores Música Música